O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Tacuazia é gastrogel, tacuazia é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Pois bem, senhoras e senhores, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa W Sports News para você. Aqui tem muito mais informação, informação com credibilidade, informação direto da fonte, com entrevistas, com o objetivo de esclarecer cada vez mais o torcedor. Nesta terça-feira, 9 de junho, bora lá falar que a CBF vai liberar 15 milhões de reais para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vai botar a mão nesse dinheiro. Vamos falar também do adiamento do governo do Estado de São Paulo ao responder à Federação Paulista sobre se vai liberar ou não os clubes para treinamento. Protocolo de Jogos já está pronto e ontem aconteceu a reunião com os médicos, já a última para decidir como serão jogos no Estado de São Paulo. Vamos falar também da feijoada do comercial, que está tomando conta da galera comercialina. Vai vender bastante, hein? Olha, vai vender bastante. Eu vou contar um negócio para vocês. Pode equivaler a uma boa renda se o comercial estivesse em campo. João Vitor, grande abraço para você. Como é que você está? E aí, João? Fala, Rocha. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você que está acompanhando o W Sports News, agora na gravação aqui do programa ao vivo no Facebook e às 19h no Canal 9 da NET. E como você falou, vão ser liberados 15 milhões para os clubes da Série B. Isso é uma cota antecipada da televisão que a Confederação Brasileira está dando para os clubes. R$ 750 mil para cada clube, se a gente fizer a continha dividida por 20. Já para a Série A, são R$ 100 milhões que serão divididos entre os 20 clubes. Bom, aqui em Ribeirão Preto, como você falou, o comercial segue fora de campo buscando acerto com os atletas. Mas, muito provavelmente não. O campeonato, como disse o Ademir Chiari aqui em uma entrevista com ele, não volta. A Série A2 e a Série A3 não voltam antes de julho. Ou seja, só em agosto para frente a gente vai pensar em Série A3. O comercial ali já tem contrato com alguns atletas. Só 12 não tem contrato até o final do ano. E aí o comercial busca com esses 12 atletas que eles fiquem no elenco com o aval do Fael Júnior para que esses jogadores renovem seus contratos. A maioria deles ali, como o Rodrigo Sabiá, o Brian, o Tanque, o Bruno Sabiá, devem ficar, devem permanecer. O comercial já está resolvendo essas pendências com esses atletas. E certeza também que o Fael Júnior vai se manter no estádio Pão Atravaço. Já pelos lados botafoguenses, o lado do tricolor de Santa Cruz, ontem uma entrevista bem esclarecedora, uma entrevista que eu acho que tirou dúvidas de muitas pessoas, de grandes botafoguenses, para ver se a gente consegue, se o Botafogo consegue aparar essas arestas de uma vez por todas. O Gercinho explicou bastante coisa. A gente tem aqui os melhores momentos da entrevista. A gente separou trechos, afinal de contas foi uma entrevista de quase duas horas e meia. Então a gente separou trechos, para você que não conseguiu acompanhar ela por inteiro, trecho de partes importantes que vai esclarecer as suas dúvidas, vai tirar as dúvidas que vocês têm sobre essa parceria, entre o TREX, do Adalberto Batista e o Botafogo, e também o Botafogo Futebol S.A. Então bastante coisa para a gente comentar dessa grande entrevista que o Gerson Ingrácia Garcia, o presidente da Botafogo Futebol S.A., deu aqui na W Sports. Bom, realmente houve uma grande repercussão da entrevista. Impressionante o tamanho da repercussão da entrevista. Aliás, todas as entrevistas trouxeram uma grande repercussão efetivamente de audiência. Na entrevista da Adalberto, com mais de 3 mil pessoas que assistiram, 780 comentários na entrevista da Adalberto. Ontem nós tivemos quase mais de 200 comentários, é isso, João? Mais de 200 comentários na entrevista do Gerson. A gente procurou sanar todas as dúvidas e daqui a pouquinho a gente vai reprisar alguns trechos que foram importantes para o torcedor poder... Claro que a entrevista foi de 2 horas e 15 ontem, né? Mas alguns trechos mais delicados da entrevista em que o Gerson falou. E a gente acaba chegando à conclusão e daqui a pouquinho eu vou dizer a minha opinião sobre qual é a conclusão que a gente chega efetivamente para que o Botafogo possa ser feliz. E eu sinceramente acho que está faltando tão pouco, depois de ter ouvido praticamente todo mundo, para a gente encerrar esse ciclo só falta uma entrevista que a gente está organizando aqui que talvez seja para amanhã. Seria para hoje, mas infelizmente hoje não deu. Talvez essa última entrevista para a gente poder fechar esse ciclo bonito que a W Sports propôs de ouvir todos os lados. E ouvir todos os lados com todas as verdades, né? Só lembrando que o programa já pode ser ouvido pela rádio W Sports. Quando o Botafogo voltar, o comercial voltar, você já terá uma equipe de esportes na rádio W Sports. O programa de televisão agora, nesse momento, pode ser ouvido também pela rádio. Se você tiver no carro, basta colocar no Bluetooth para curtir o programa também pelo rádio. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A rádio W Sports também está. A rádio W Sports. Olha só, então tá, você pode ouvir também pela rádio aí o programa. Vamos olhar as notícias do dia dos principais jornais e sites do Brasil hoje. Tem notícia espalhada por todo o Brasil, a gente vai acompanhar agora. E você... Vamos falar de Gripe New, então, é isso? Gripe New e as manchetes para você ficar sabendo o que estão nos sites, os principais sites do Brasil. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. A gente vai trazer essa notícia aí, ó, de que a CBF libera um bom dinheiro para os times da Série A e da Série B. Então, aliás, está no site WSports essa notícia. Hoje já, só com um pouco mais de detalhe, puxando ela para o lado do Botafogo, para a Série B são 15 milhões de reais e vai ficar 750 mil reais para cada clube. Claro que isso, na verdade, não é muito, mas ajuda. Nesse momento, acho que vai ajudar. O João tem o trecho que ele segurou ali para a gente, para dar uma olhada, né? Que a CBF vai disponibilizar um total de 100 milhões a juros zero. A CBF vai disponibilizar aos clubes do Campeonato Brasileiro uma linha de crédito de até 100 milhões de reais a juros zero. Os recursos serão concedidos, tendo como garantir os valores a receber pelos clubes referentes aos contratos de direito de transmissão das competições que disputam e prêmios por desempenho nesses campeonatos. Os valores sairão integralmente do caixa da CBF por ação imediata. Bom, aí tem a parte da Série B, né, João, que eu acho que você grifou. Os clubes da Série B receberão adiantamento de 15 milhões de reais sobre os valores que têm a receber sobre contratos de direito de transmissão com o Grupo Globo, devido ao adiantamento do início da competição por conta da pandemia. A emissora fechou com os clubes e a CBF um acordo que redesenhou o calendário de pagamento, com redução de parcelas previstas para os meses de abril, maio e junho. Com o adiantamento feito agora, a CBF repõe com recursos do seu caixa valores previstos originalmente em contrato. Desta forma, ajuda os clubes a manterem seus compromissos, assim como a Série A, não é? O adiantamento será feito a juros zero. Bom, isso não deve ser comemorado, né? Tem outro trecho, João? Não. Isso não deve ser comemorado, né? Olha a CBF... Não. Primeiro que o dinheiro que está aí dentro desse prédio que você está vendo é o dinheiro do futebol brasileiro. São dinheiro de arrecadação dos jogos, né? É dinheiro de venda de direitos de transmissão. Então, vamos lá. Primeiro que o dinheiro que está na CBF é um dinheiro do futebol. Outro detalhe. A CBF está arrumando aí 100 milhões. Só de lucro no ano passado, lucro, tirou tudo, tal a CBF botou no bolso dela. 170 milhões de reais. Lucro, lucro. Lucro é lucro. 170 milhões de reais. Ela já tinha em caixa 584 milhões de reais. Portanto, a CBF tem 700 milhões de reais em caixa. 700 milhões de reais em caixa. Parte desse dinheiro seria utilizado no Mundial Feminino, que ontem a CBF já descartou a possibilidade de realizar o Campeonato Mundial Feminino. Já não vai gastar dinheiro com isso. Então, é dinheiro do futebol para o futebol. A CBF não está fazendo nenhuma graça para os times. Está tirando o dinheiro que é dos times para devolver para os times. Ah, e também está devolvendo a juros zero. Claro que tem que devolver a juros zero. Por acaso, é CBF banco? É CBF? Não é. Tem que emprestar juros zero. Numa pandemia como essa, considerada gravíssima, sobretudo no futebol brasileiro, sobretudo quando a economia mundial vai retrair 5% e a economia no Brasil vai retrair 8%, tem que emprestar mesmo sem juros. Então, assim, não está fazendo graça nenhuma, está ajudando quem tem que ajudar, está ajudando no momento dramático, está ajudando, está morrendo uma pessoa por minuto no Brasil com a Covid-19. Então, assim, botou a notícia, não fez muita festa, perfeito. É isso mesmo. Porque esse é o dinheiro do futebol. Só que poderia também dar um pouquinho para os clubes que estão em divisões inferiores. Poderia dar um pouquinho para clubes das divisões inferiores. Enfim, mas já está aí ajudando a Série B, está ajudando a Série A, já é alguma coisa, mas também precisa olhar um pouco para os clubes do interior do São Paulo, do interior de Minas, do interior de Santa Catarina, do interior de Rio Grande do Sul. Não está fazendo graça nenhuma, né, João? É, Rocha, vê se eu estou certo. Na verdade, isso não é um empréstimo, né? A CBF não está emprestando dinheiro ali, ela está adiantando cota. Ela mesma fala, juros zeros, os clubes iriam receber esse dinheiro em algum momento. Esses 750 mil reais aí que ia cair na conta do Botafogo, ia cair na hora que estivesse perdendo a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ela está adiantando um dinheiro que o clube já ia receber lá na frente e aí na hora que a TV for pagar a CBF e ela for repassar esse dinheiro, ela vai segurar esse dinheiro que ela emprestou, que não é um empréstimo, né? Vai ser um dinheiro que ela já deveria ter, já iria pagar lá no futuro, só que ela adiantou agora para o presente, é isso. O que eu falo do juros zero é que a Federação Paulista de Futebol adianta para os times paulistas com juros de 4%, os juros de 3%, os juros de 2%. Na hora que ela for repassar lá na frente, ele desconta... A Federação Paulista adianta para os clubes com desconto de juros. É. Então, a CBF deve também ter os juros quando ela deve antecipar, né? Além da Federação Paulista, deve ser... Nesse caso, ela vai zerar. É, nesse caso, ela vai zerar, ela vai só reter o valor que ela, quando a TV pagar para a CBF, ao invés dela repassar esses 15 milhões, ela vai reter esse valor com ela, as juros zeras para os clubes. Aí, quando ele for receber lá na frente, vai receber normalmente, é isso. É isso. Perfeito. Bom, olha só. Então, está aí dada a notícia. Bom, o dinheiro vai chegar na mão do Botafogo. Eu acho esse dinheiro para o Botafogo importantíssimo para contratar, né? Para contratar. Bom, deixa eu abordar um assunto do Botafogo. Ontem foi falado aqui na entrevista, eu estou procurando e está aqui, não é? Então, ô Joãozinho, eu vou separar o trecho número 8, número 8, porque para surpresa de muitos, inclusive minha, o Léo Franco tem cargo de diretor com mandato. Você sabia disso? Você não sabia. Ficou sabendo ontem aqui na entrevista da W Sports News. Então, o Léo Franco não é um gerente de futebol, ele é diretor com mandato de 3 anos. Vamos dar uma olhada nessa parte da entrevista com o Gersinho ontem, falando sobre o Léo Franco. É importante lembrar que o Léo Franco, ele tem mandato, né? O Léo Franco tem um mandato de 3 anos como diretor. Ele tem mandato de 3 anos, está completando ou completou o primeiro ano, mas ele pode ser substituído a qualquer momento. Ele tem mandato de 3 anos, mas se o conselho decidir que pode trocar... Conselho de administração. Mas é importante dizer que ele tem um mandato de 3 anos. Não, não foi o Banco BMG que indicou, né? Eu estive, na época, fui eu que contratei o Léo Franco e ele fez e faz um trabalho importante. Disputamos o Campeonato Paulista de 2018, ele foi muito bem. Subimos na Série C, ele foi muito bem, também. Foi muito bem porque, como eu disse, são todos responsáveis pelo sucesso e pelo insucesso. Então, não foi. Foi na mesma época que nós contratamos o Léo Condé, né? E o Léo Franco foi uma das opções que nós tivemos como gerente de futebol. Entrevistamos vários outros profissionais e a escolha foi pelo Léo Franco, na época. Então, na verdade, vocês que indicaram para o Bota Fogo SEA, então? Isso, o Bota Fogo, nós contratamos o Léo Condé, no final de 2017, juntamente com o que nós não tínhamos, a figura do gerente de futebol. Então, contratamos o Léo Franco e o Léo Condé como... Claro que o BMG era um parceiro nosso, foram muito importantes, nos ajudaram bastante em ganhar muito dinheiro em cima do Bota Fogo também, né? E o Juliano Leonel, um amigo particular, ele que falou do Léo Condé, que tinha trabalhado no América. O ISSA lá do BMG também falou muito bem. Mas nós entrevistamos ele, entrevistamos outros treinadores e optamos pela coisa. Com a mudança do futebol para ser do Bota Fogo SEA para o Bota Fogo SEA, houve uma decisão do Conselho de Administração que continuasse com o treinador e continuasse com o Léo Franco. Mas quem contratou o Léo Franco foi o Bota Fogo SEA. O Léo Condé tem mandato, o Léo Franco tem mandato de três anos, mas que pode ser rompido a qualquer maneira. Dia 17 agora, tem uma reunião do Conselho, e aí o futuro do Léo Franco está nessa reunião do Conselho. O Adalberto Batista quer muito que ele fique, muito, mas os conselheiros querem mudar o Léo Franco. Então, ele tem como defesa o Adalberto, o Gerson não é votante, o Gerson não está no Conselho, porque ele é presidente, mas há uma forte pressão para que o Léo Franco possa deixar o Bota Fogo aí nesta reunião do dia 17, que é na próxima semana. Eu já estou com o Luiz César Morales aqui também, a gente já está ali com a figura do Léo Franco. Está insustentável a situação do Léo no Bota Fogo? Morales, um grande abraço para você. Parabéns, o programa ontem teve uma grande audiência, um grande sucesso. Foi realmente uma audiência espetacular, você estava aqui com a gente. Está insustentável a situação do Léo Franco no Bota Fogo, Morales? Tudo bem, Rocha? Um forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, João. Estamos juntos, nossos amigos aí das redes sociais. E já há um bom tempo, não é, Rocha? Nós trazemos essa informação quando o Claudinei assumiria, nós trouxemos a informação um pouco antes do pessoal da imprensa, que seria o Claudinei, e em seguida o Léo Franco não continuaria mais no cargo. Só nós temos que salientar e lembrar o torcedor botafoguense. O Léo Franco, hoje, ele é um executivo da SA. Então, não é simplesmente vou mandar ele embora, vou desligar, não. Ele pode ser remanejado, e eu acho que isso irá acontecer. Ele será remanejado para outras, ou a equipe, outras empresas do Aldo Aberto, ou alguma coisa ligada ao Aldo Aberto, ou ligada ao Gustavo, ou ligado realmente às empresas dele no ramo de futebol, óbvio, né? Mas colocar o Léo Franco para ser gerente da Xena, dou um exemplo aqui. Então, assim, eu acho assim, Rocha, que o Léo Franco vai ser remanejado. É uma questão, talvez, de honra para o Aldo Aberto, como você disse, e nós sabemos. Ah, eu não quero mandar o Léo Franco embora. Tá, então, a questão de honra é ele ser transferido. Ah, tem um time lá do Nordeste querendo ele. Ele acertou o desligamento com o Botafogo e ele foi embora para o Nordeste. É um exemplo, né? Então, assim, e outra coisa, se realmente o Aldo Aberto disse aqui para nós no programa, o que o Gersinho disse no programa para nós, Rocha, que o Conselho tem o voto, se tem um só votando o contrário e três a favor, é questão de palavra que ele disse aqui, o Aldo Aberto Gers, o que vale é o voto. Se o voto é a maioria, na maioria, ele tem que sair. Eu quero também falar sobre isso. Deixa eu mandar um abraço para o Fernando, o Fernando Alves Pereira. Grande Fernando, pô, que prazer ter você acompanhando a gente sempre aqui. Ótimo dia para você, um excelente dia para você. O Milton Paula, bom dia, bom dia, Milton. O Jean Lima, bom dia, sequência da entrevista. Sobre o Botafogo, foi muito esclarecedor. Pois é, obrigado, viu, Jean? O Paulão Junqueira, bom dia, Rocha e Turma. Saudações, Leoninas. Valeu, Paulo. Paulo Geriquara. Ó, vamos falar da feijoada do bafo, hein, meu? Olha, esta feijoada de domingo pode trazer para o comercial um valor muito superior se tivesse um jogo lá, uma renda. Nós vamos falar daqui a pouquinho, hein? Saudações, Alvinegras. O Milton, o Zé Balheiro está sempre com a gente. Bom dia a todos. Valeu, Zé. A gente vai pegando uma intimidade com quem assiste, né? Hoje eu estou chamando o José Balheiro de Zé. Grande abraço. Ivan Rocha, bom dia, Rocha. Ontem eu perguntei se o futebol era viável e Gerson diz que sim. Então, eu pergunto, por que precisamos vir o empresário de fora para administrar os times de Ribeirão Preto, não é? Vamos falar sobre isso aqui. O Claudinei Toledo, bom dia, Rochinha João. Na minha opinião, eu acho que vai ficar difícil a dois, a três voltarem. Já está difícil para pagar os jogadores. Se voltar, não vai ter renda da torcida. E quem vai arcar com as despesas do protocolo de segurança, que não é barato e complicado? Verdade. O Fernandinho da Mancha, bom dia, meus queridos. Fala aí. Te amo, Bafo. O resto é modinha. O Kleber Estevam, bom dia. Bom dia, Rocha. Bom dia, Kleber. O Luiz Paulo Sanches Alves está assistindo a gente. O Vitore. Ontem eu falei com o Vitore. Está lá na chapada, cara. Abraço, Morales e Rochinha. Estou aqui na canastra acompanhando vocês. Ontem eu conversei muito com o Vitore. Pô, que cara sensacional. Obrigado, Vitore. Ele me ligou pedindo o programa na íntegra e a gente mandou. E agora ficou incumbido, hein, Vitore, de me arrumar uma pousada baratinha por aí para eu descansar com a família. Com a família também, mas nós também, né? Vamos, vamos pegar. Vamos pegar um final de semana. Eu sabia que alguma coisa tem, Mororoco. Eu sabia. Pega as famílias. Pega as famílias e vamos lá para pegar uma pousadinha barata. Mas é para levar a mulher, hein, gente? Falando sério. Estão ferrados. O William... Me ajuda aí, Mororoco. Me ajuda. Lá na bola que a gente joga, a gente... Gente, o evento é para as mulheres. Leva as mulheres, hein? Por favor. E... O... É, porque tem os caras que confundem, velho. Os caras aparecem com cada coisa no churrasco. Aí você fala... Ô, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é que você pegou isso? Que estacionamento de dragão que você pegou esse negócio para você trazer na festa, meu? Você quer que a gente aparta você dela? A gente aparta, porque a gente pode achar que é briga. Olha, o William Barraque. Bom dia, Rocha. O melhor programa de esportes de Ribeirão. Porra, obrigado, cara. Obrigado, William. O Paulo Geriquara. Gente, o Léo Franco, o Gustavo são bons. E quem manda gosta deles. O Edson Lino está com a gente. Ô, Lino, um abraço para todo o pessoal da Lufix. O Elias Isaac Neto. O José Tonelli está com a gente. O Humberto Ordini. José Renato. Bom dia a todos da mesa. Vai, Leão. O Vanderlei Vale. Bom dia, Rocha. Grande abraço. A você, a Nação Comercialina. Amanhã estaremos aí na Mancha. A galera da Mancha vai estar aqui no programa. Gente, já já nós vamos falar do comercial. Eu quero aproveitar que a gente está com um momento bem legal de audiência para dizer o seguinte, olha. Essas entrevistas, só falta um entrevistado, que eu não vou dizer aqui quem é, que a gente está negociando para fechar esse ciclo. Então, nós já ouvimos uma bela entrevista do Grifo, uma bela entrevista do René Abade, uma sensacional entrevista do Adalberto, uma entrevista maravilhosa do Festucci. Quem mais, hein, galera? Ontem, o Gerson, numa entrevista espetacular. Vinícius Fonseca. Já vimos o doutor Vinícius Fonseca. Já ouvimos o Daniel Pita Marques. Rafael Magno Teles. E amanhã, já ouvimos o Rafael Magno Teles falando da boutique. E assim, eu queria debater com os meus companheiros de mesa. A gente está meio separado por conta do protocolo de segurança da pandemia. Eu queria falar um pouco do Botafogo, ouvindo tantas as partes. Por que eu achei bem legal a gente poder fazer essas entrevistas? Porque antes dessa entrevista, era só um disse que me disse. Olha, disse que me disse. Ah, mas o Adalberto falou isso. Falou para quem? Não, o Adalberto falou internamente. Ah, o Gerson falou isso. Falou para quem? Não, o Gerson falou internamente. E a gente sabe que futebol, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, essas entrevistas, a gente ouviu da boca do Adalberto o que ele tinha para dizer. Ouviu da boca do Gerson o que ele tinha que dizer. Ouvimos da boca do Festus o que ele tinha que dizer. E sabe qual é a conclusão que eu chego? Ao Fernando Alves Pereira, torcedor do Botafogo, ao Vitore. Primeiro, eu acho que está tão fácil ajustar a vida do Botafogo. Cara, está tão fácil. Nós ouvimos todo mundo, só falta uma parte que a gente está negociando para entrevistar amanhã. Está tão fácil de negociar. Gente, pô, Adalberto vai apresentar agora uma proposta para o Conselho que é muito boa. Ele fica com as dívidas do ato trabalhista, fica com as dívidas do Refis, pega os 9% para ele. Aí ontem, até no grupo Nação Botafoguense, alguém perguntou assim, peraí, mas se o Adalberto pagou 8 milhões, foi 8 que o Adalberto pagou, 8 milhões em 40%, ele vai pegar essas dívidas todas no valor de 30 milhões por 9? Quer dizer, a pergunta é absolutamente pertinente. Só que aí, como é que vai ser? O Adalberto vai apresentar essa proposta no Conselho, ele vai ficar com o Refis, vai ficar com o ato trabalhista. E aí, neste acordo, o que seria? Tudo que o Botafogo e a SEA arrecadar, até agora, 60% é do Botafogo, 40% é do Adalberto. Com ele ficando com o Refis e com o ato trabalhista, ele vai para 49, beleza? Passa a ter 49, esses 49 valem 3 milhões e 600, beleza? Bom, e aí? E aí, o Botafogo vai ficar com 51%, ok? Ok. Tudo que a Botafogo e a SEA arrecadar, o Botafogo não terá direito a esses 51%. Ele vai começar a pagar essa conta com a Adalberto. Então, você entendeu? Ele tem 40%, ele vai pegar 49%. Esses 9% têm um valor, 3 milhões e 600 mil reais, beleza? Bom, mas, e os outros? Se tem 3 milhões e 600, e os outros 24 milhões? É como se fosse um aporte e o Botafogo, o que terá de lucro com o Botafogo S.A., com o show, com arrecadação de torcida, etc., vai pagando o Adalberto esta situação. Tudo isso, além dele ter os 49%, então, o 51% do Botafogo, dos shows, de venda de jogador, de categoria de base, de arrecadação, de sócio-torcedor, vai pagando o Adalberto. Tem gente que vai questionar, tem gente que vai dizer, pô, mas não mudou nada, nós vamos continuar na mão do Adalberto. Gente, não vai ter outro jeito. E o Botafogo e o F.C. vai ficar com as cativas, com a boutique, ok? Então, o Botafogo vai ficar com as dívidas e a boutique. Agora, também não dá para a S.A. ficar assumindo, daqui a pouco vai pintar o Instituto. A dívida, segundo o Gerson falou ontem, é 6 milhões de reais de ação trabalhista do Instituto. O Morales já vem falando isso aqui há muito tempo. O que eu acho disso tudo? O que eu acho é que faltam duas coisas. Primeiro, é conversar. Está muito... O que eu estou sentindo, que agora o que ficou, depois das entrevistas da WSports, é um pouquinho de política. E eu perguntei para o Gerson ontem, escuta, você acha que você dividiu o Botafogo politicamente? Porque desde 2015, o Botafogo é um clube completamente dividido. Ele concordou, ele acha que sim, ele acha que a eleição de 2015 não terminou. E a eleição de 2015 não terminou mesmo, politicamente, no Botafogo. Então, duas coisas. Eu acho que falta muito pouco para alinhar tudo isso. Um pouco mais de conversa. Sabe? É o Adalberto ceder aqui, é o Grupo Sempre Botafogo ceder aqui, é o Conselho Deliberativo ceder aqui. E uma outra coisa, eu não tenho procuração para defender ninguém. Eu tenho visto o Gerson ser muito criticado. Torcedor do Botafogo tem as suas razões. Mas pelo que eu ouvi do Adalberto Batista, pelo que eu ouvi do Grifo, pelo que eu ouvi do René Abade, Pelo que eu ouvi do Gerson, gente, tem um conselho lá que é botafoguense. A maioria do conselho administrativo é de botafoguenses. E tudo que está sendo feito no Botafogo está sendo aprovado por esse conselho de botafoguenses. Não é o conselho da S.A. Não é o conselho da TREX. É o conselho do Botafogo. Então, quem que tomou essa decisão? Luiz Pereira. Quem mais que estava no conselho? Então, eu acho que está na hora de dividir um pouco a responsabilidade. Os canhões são todos voltados para o Gerson. Ah, porque ele entregou o Botafogo. E ontem nós tivemos a coragem de perguntar para o Gerson. Você recebeu alguma coisa para isso? Cara, tem que ter coragem. Você trazer um convidado para dentro da tua casa, olhar nos olhos dele e falar assim, escuta, você recebeu alguma coisa por fora para fazer um negócio com o S.A.? Você prestava serviço para alguém da família do Adalberto? Porque tem uma história que o Gersinho prestava serviço para alguém da família do Adalberto. Gersinho, você prestava serviço? É uma entrevista, você tem que conduzir ela para não estressar o convidado. Então, ele levanta e vai embora. Então, assim, eu acho que está na hora, torcedor do Botafogo, desse conselho do Botafogo que está na S.A. bater no peito e assumir alguma coisa. Porque o que eu estou vendo, toda responsabilidade vai para cima do Festusse. Toda responsabilidade é para cima do Gerson. E o conselho de botafoguenses que está lá agora, que esteve lá até dias atrás? Ou está lá para defender o Botafogo ou não está lá para defender o Botafogo? Pô, por quê? Eu vou te contar um negócio. Passou a construção, o empréstimo de 5 milhões porque a arena ficou mais cara. Tudo isso passou por gente do Botafogo, que tem história no Botafogo. Então, está na hora do torcedor cobrar. Então, hoje o conselho é quem? Luiz Pereira, doutor Hermenegildo, Virgílio Pires Martins e o José Rita. Luiz Pereira, não é? Pô, está aí um novo grupo. Tudo que acontecer daqui para frente, esse grupo tem que ser cobrado. Esse grupo tem que ser responsabilizado. Ou não, senhores? Sim. Tem que ser responsabilizado. Porque eles que estão a anuência, eles que permitem essas coisas serem feitas. O Gerson falou muito sobre o estádio ser construído, por exemplo. Como é que o conselho, ninguém viu aquela obra daquele tamanho e ninguém foi embargar, ninguém foi chamar a polícia. O Gerson até falou nessa palavra. Ninguém chamou a polícia para ver uma obra daquele tamanho? Por que agora estão tentando responsabilizar apenas duas pessoas, como você falou aqui? Então, tem que responsabilizar também o pessoal do conselho, sem dúvida alguma. Isso, Morales. Na história do Léo Franco. Pô, ninguém, o torcedor, 100% dos torcedores do Botafogo, acham que o Léo Franco não tem mais condição de trabalhar. É normal. Com qualquer gerente. O Alexandre Matos não caiu no Palmeiras? O Pelaipe não deixou o São Caetano agora? O Rodrigo Caetano no Inter? Faz parte. Então, fica aqui. Ah, por que não vai embora? Fica aqui o Rocha. Ah, mas olha, tem que trocar o Léo Franco. O torcedor... Gente, o conselho que está lá dentro é de quem? Não é um conselho de estranhos, é de botafoguenses. Está na mão do Virgílio agora, está na mão do José Rita, está na mão do Hermenegildo, está na mão do Luiz Pereira. Ou esse conselho veste a camisa do Botafogo para assumir as decisões do Botafogo? Pô, me desculpe. Eu vou ser muito sincero. Não vou falar sobre esse conselho que acabou de ser constituído. Eu vou falar do conselho para trás. Vocês deixaram tudo acontecer no Botafogo, hein? Com superioridade de conselho, com quatro votos a três. Então, quem estava no conselho, antes desse novo conselho ser formado, precisa ser responsabilizado também. Também. São quatro contra três. Não é possível que a torcida do Botafogo inteira peça a saída do Léo Franco, que a imprensa ache que o Léo Franco não tem mais condição de ser diretor de futebol, gerente de futebol. E os quatro botafoguenses que podem decidir a saída do Léo Franco não tomem a decisão. Ué, está lá no conselho para defender a camisa do Botafogo ou para preencher cadeira? Pô, pega os quatro. Léo Franco não dá mais para continuar no Botafogo. Ah, mas o Adalberto quer. Adalberto defende. Perfeito, ele já disse aqui. Tem vezes que eu consigo reverter a posição deles. Tem vezes que eu não consigo. Então, cara, para mim isso está decidido. São quatro contra três. Os quatro conselheiros que são de camisa do Botafogo decidem. Léo Franco não pode começar o campeonato brasileiro. Luiz César Morales. Outra coisa que eu tenho que lembrar também, Rocha, quando você fala conselho, na atualidade é o conselho de administração. Da SA, que agora está o MNG, o do tal Luiz Pereira. O Luiz Pereira, o José Rita. Legal. E outra coisa, aquela declaração que o Festus deu para a gente aqui, ah, fala com o Gustavo. É, é o Gustavo. Então, essas arestas também têm que ser resolvidas nessa reunião dia 17. Que é outra situação. O Gustavo não sai. O Festus quer trazer um jogador, Rocha? Que eu sei. E o Gustavo não quer. O Léo Franco não quer. E aí é voto vencido lá na reunião. Então, dia 17, Festus, provavelmente vai participar da reunião, apesar que não está no conselho. Não está. Ele não tem voto, mas vai participar. Ele é o presidente do Botafogo Futebol Clube. Espera aí, aconteceu isso, isso, isso. Vou dar um exemplo, tá? Ah, eu queria trazer um lateral esquerdo chamado tal, trouxeram o Guilherme Romão. Ah, mas o Romão de onde é? Empresa, quem trouxe? Valor, por quê? E isso tem que colocar lá na... A gente não quer ficar sabendo dessas conversas. Sabe o que acontece, Morales? A gente precisa dar nome aos bois. Eu vou falar aqui agora de Agrimac. E nós vamos dar nome aos bois aqui. Eu acho que precisa acontecer isso. O fracasso do Botafogo no Campeonato Paulista tem um grande responsável. E eu vou dizer quem é. 30 segundos em nome de Agrimac. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Qual é o único responsável? E é ele. Porque assim, é aquela situação, ah, o Léo Franco está desgastado no Botafogo, está sim. Só que assim, uma justiça precisa ser muito feita. Isso foi dito, inclusive, pelo Festúcio aqui no programa. Quem contratou a maioria desses jogadores foi o Gustavo Vieira. E atenção que eu vou dizer, eu estou garantindo isso. Eu estou assinando o que eu estou dizendo. Quem não deixou contratar jogadores de melhor condição foi o Gustavo Vieira. Quem vetou a contratação de bons jogadores foi o Gustavo Vieira. Quando o Adalberto Batista vem aqui no programa e fala assim, ó, vocês estão batendo no Léo Franco, mas ele só contratou três jogadores. O Festúcio se contratou, o Gustavo contratou. E aí, bom, a gente começa a ouvir, liga para um, liga para outro. O Gustavo é o principal responsável por esse time fraco do Botafogo no Campeonato Paulista. Foi o Gustavo, foi apresentado ao Gustavo, lista de bons jogadores do Botafogo. Ele falou esse não, esse não, esse não, esse não, esse sim. Então assim, foi apresentado ao Botafogo jogadores de melhor qualidade do que esses que estão aí. Quem não quis contratar foi o Gustavo Vieira. O principal responsável, o principal responsável, isso é opinião minha, tá? O principal responsável por essa campanha do Botafogo, que pode levar o clube a ser rebaixado, é Gustavo Vieira. O Léo Franco tem a sua parcela de culpa? Tem sim, né? O Botafogo e a SA tem sua parcela de culpa? Tem. E o Adalberto assumiu isso aqui, o Gerson assumiu isso aqui ontem. Só que assim, eu tô vendo todo mundo apanhar e o Gustavo olhando de cima do camarote, todo mundo tomar porrada. E o Gustavo é o principal responsável pela não contratação de bons jogadores e pela contratação de jogadores de má qualidade. Fica dando, rapidinho, João, fica dando entrevista, né? Para as grandes rádios de São Paulo, fazendo live. Legal, Gustavo, só falo uma coisa. Os times têm que se profissionalizar e têm que ser Botafogo e a SA. Legal, mas não pode perder a raiz de um time no interior, que é o torcedor, a nação botafoguense, os torcedores botafoguenses que vão no estádio, aquele que chegam cedo, aquele que vão embora bem depois, que compram vários produtos do clube, que visitam a boutique. Quantas vezes você foi na boutique, Gustavo? Quantas vezes você foi lá na, como chama a tia do espetinho? Como chama a tia do espetinho lá, porroca? Do barba? Quantas vezes você foi no barba comer um churrasquinho? Hã? Cacá fiel força? Cacá kamikaze? Quantas vezes você fez isso, Gustavo? Então, eu sempre defendo a Botafogo e a SA, os times de futebol, que sejam profissionalizados. Legal, mas não perca a raiz. A raiz de um time do interior, Rocha, é importantíssimo. Quantas vezes a gente está fazendo uma parceria, uma live lá em casa, tantos convidados, os convidados falam, não, nós temos que estudar, nós temos que se profissionalizar, mas não podemos perder a raiz, nós não podemos perder o berço de onde a gente veio, de onde nós nascemos, de onde nós fomos criados. Quem eu recebi conselho lá quando tinha 10, 15 anos, o Gustavo perdeu isso. Na minha opinião, o Gustavo perdeu. O Adalberto falou que agora, o Gustavo, ele nem fica aqui tanto, ele toma conta das outras minhas coisas. Então, por que ele está aqui, então, Adalberto? Nós indagamos ele aqui. Eu acho que esse voto de confiança, nós temos que dar a este novo conselho, nós vamos saber se esse novo conselho que está lá no Botafogo e a SA vai ter peso ou não. Eu acho que a reunião é agora, dia 17, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, precisa mudar... Olha, o Adalberto, o Gustavo é um menino muito bom, muito educado, inteligente, mas infelizmente, olha, estamos caindo. Eu acho que essa reunião do dia 17 da Botafogo e a SA pode trazer novos rumos. Eu acho que a partir dessas entrevistas todas que a gente fez aqui, com certeza vão trazer novos rumos, porque quando fica tudo mais ou menos internalizado ali, as pessoas não sabem da informação, não tem aquela pressão em cima da reunião, pressão em cima das pessoas, a pressão em cima da mídia para que se resolva tudo isso, normalmente fica só na reunião, tem uma discussão ou outra ali. Agora, com essa pressão em cima, com certeza vão brigar e muito para resolver esses assuntos e logo, para que isso acabe logo e para que o Botafogo acerte todas as suas arestas por tudo o que está acontecendo, por toda essa pressão, por toda essa chamativa que está acontecendo nesse momento aí, nesse entreveiro que está ocorrendo dentro do Botafogo. Só um detalhe em relação ao Gustavo Vieira, está passando aí na tela essa entrevista que ele deu para o Pretzel, o Morales comentou muito bem que ele é bom de aparecer, poder falar para a grande imprensa, para a grande mídia, enfim, poder comentar bastante sobre isso e nessa entrevista, inclusive, ele falou que está se adaptando agora à Série B de um Campeonato Brasileiro, está vendo agora como é que funciona. Isso, na minha opinião, eu falei lá na época, mostrou uma soberba muito grande de que é uma pessoa só de Série A, que não conhece Série B. Como é que pode um profissional desse gabarito, já trabalhou no São Paulo, já trabalhou no Santos, vir falar que está conhecendo agora uma Série B de Campeonato Brasileiro, como é que funciona um clube de Série B? Ele já tinha que saber isso há muito tempo, entender jogadores, entender de clube, e fala isso. E tudo que o Botafogo não precisa agora é alguém que esteja conhecendo a Série B. O Botafogo não precisa de alguém que conheça a Série B com profunda maturidade. E o Colcão está falando assim, chama ele para entrevista que não dava esporte. É, vamos tentar. Olha, eu perdi minha bateria. O Morales vende celular, né? O celular que ele me vendeu é ótimo, mas a bateria... Pega algumas, eu quero pegar... Me ajuda aí, Morales, com a opinião do torcedor, porque é muito legal. Os dois aí, pode me ajudar, cada um. O Zé Renato, o Paulinho, o Morales... Está aqui o Colcão, fez essa pergunta, né? Chamo o Gustavo. O Marcelo Anacone, bom dia, Rochinha. Parabéns pelo programa. Vai, João. O Eliezer Zaque Neto está mandando um bom dia também. O João Tonelli falou, e o time do Botafogo. O Zé Renato, como disse, o bom dia a todos da mesa, vai, Leão. O Robson Vitoriano, bom dia. O João Pedro Simões Braga, também está na área, mandou uma carinha de Leão ali. O Márcio Roberto Lucas mandou aqui. Falando em possíveis contratações, o Dodô foi dispensado do Atlético Mineiro. Desde que saiu, o Botafogo não teve mais meio campo, né? Essa é uma contratação mais que pontual. Então, aí, uma sugestão do Márcio Roberto Lucas aí sobre o Dodô. O Marcelo Anacone, bom dia, Rochinha. Parabéns pelo programa. O Carlos Silva, chama o... Ah, o Cocão, né? Que falou, chama o Gustavo aqui para a entrevista. O pessoal comentando aqui. Vocês acham o Dodô um bom nome aí? É, sim, gente. Contratação. E outra, né? Se, como está a pandemia, não é possível que ele está ganhando mais que 70 mil, 60 mil, né? Tá, sim. Ele está jogando na Arábia. É, ele está jogando na Arábia? O Dodô foi para a Arábia, é isso? Tá. Ele estava investado, é isso. O Vitório Vitório também falou que perguntou se o Ney Pandolfo seria uma boa no lugar do Real Fundo. Eu acho, eu acho. Já já está, uma vez, o Ney Pandolfo era muito pintado. Mas ele foi bom, ele foi bem, hein? O Ney Pandolfo não foi mal, o Ribeirão Preto, não. Ele é um cara que conhece muito, hein? Ele é um cara que conhece bem. E é de Ribeirão Preto, né? Então, assim, é um cara que conhece, que conhece muito bem. Bom, o Governo do Estado de São Paulo adiou para amanhã a resposta da Federação Paulista de Futebol sobre a volta aos treinos. Vamos aguardar. Eu tenho um intervalo agora e a gente volta com muito mais futebol para você. Olha, a feijoada de domingo do comercial, R$50,00. E a feijoada é para três pessoas, eu vou mostrar. A feijoada está sendo tratada como um jogo de futebol no dia. É drive-thru. Quanto é que vai ser a renda, não é? Então, se vender mil marmitas, R$50,00. R$50,00,00, não é? Contra o domingo desse padamento. Pois é. Então, aí o comercial... Pô, R$50,00,00, dá uma mão incrível. Está todo mundo aguardando aí. E é um projeto do comercial começar a fazer esse tipo de comida típica para vender, para ajudar. Intervalo, a gente volta já, já. Obrigado pelo carinho. Você também pode ouvir esse programa pela Rádio W Esportes, no seu carro, através do Bluetooth. Pô, não dá para ver o Facebook. Coloca no Bluetooth do teu carro. Vai trabalhar e vai acompanhando aí quando o Botafogo voltar. Eu acho que nós já transmitimos essa semana aí. Essa semana nós vamos transmitir Barcelona, é isso? Sábado? Tá bom. Bom, vamos ver aqui na pauta de trabalho. A gente volta já. Transmitindo o futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Esportes também está. A Rádio W Esportes. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac e pneus. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. A Rádio W Sports. Completa o polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo Dago e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini-lanches, mini-pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo Dago e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623 5150 e 991434164. Buffet Pingo Dago e Goteirinha. Turbinando a sua festa. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Gastrogel. 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 Cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, vamos trazer aí então o comercial. Tem a feijoada do próximo domingo? Está na tela aí? Pois não, João? Exatamente, Rocha. O comercial está fazendo essa campanha da feijoada. Que a intenção também é que o torcedor vá lá no estádio e mate um pouco a saudade de poder estar no estádio com o Atravaço. Como o Morales disse, vai ser tudo pelo drive-thru. Então vai estar lá já separada as feijoadas. Você pode entrar com o carro dentro do estádio. Vai poder dar uma volta, se quiser, com o carro lá dentro. Para poder, enfim, matar as saudades mesmo das dependências do estádio de Palo Atravaço. E retirar a sua marmita, a sua feijoada. Para poder comer com até 3 pessoas, que é o que serve essa feijoada de R$50. Mas não vai ser vendido na hora. Então ela vai ser vendida durante essa semana. Já começou na semana passada. No dia seguinte o Ademir veio aqui, ele já tinha comentado sobre isso. Começou a campanha da venda da feijoada. Então R$50 você pode ir lá no estádio de Palo Atravaço. Comprar direto com o Tomires na recepção do estádio. E aí ele vai te dar o vale dessa feijoada aí. Para você poder ajudar o clube, ajudar o comercial a se sustentar nesse momento de pandemia. Com uma receita extra. E também saborear uma deliciosa feijoada aí preparada lá no estádio de Palo Atravaço. Será que dá mil feijoadas vendidas, Morales? Dá 50 pau num domingo, hein? Eu acho que umas 500 dá, eu acho. Mil eu acho difícil. Não estou sendo pessimista não, mas hoje, hoje, né? Apesar que é para três pessoas, você leva para a família e come em casa, né? No domingão, com a família e tudo. Mas eu acho que 500 dá. Mil é muita coisa, eu acho. Acho eu que mil pode dar 500 e pouco, 600, mas entre 500 e mil seria o ideal. É, vamos lá. Se for 500, dá 25 pau, meu. Uma renda líquida com aquela... Vamos comparar com os jogos que estavam acontecendo, que o torcedor poderia entrar no estádio. Está dando 8 mil, 9 mil, 10 mil. Aquela renda contra Primavera, né? Que fizeram a renda e não teve jogo. Deram quase 14, 15 mil, é isso? Não deu 17 mil líquida. Só da internet. Não, não, então, líquida. Porque 10% vai para o aplicativo, né? 10% é para o aplicativo. Então, uma feijoada dessa dando 15, 20 mil, está ótimo. Olha, e é um projeto, inclusive, de fazer isso com pratos típicos, entendeu? Comercial está... Que época, né? É isso. Que negócio na feijunina, você pode pegar alguns doces, né? Então... O poruruca vai no Quentão, certeza. Certeza no Quentão. Seguramente. Bom, então, eu acho que é uma excelente ideia. Parabéns ao comercial. O comercial também vai rifar o carro, que já está lá, que já foi rifado, mas que ninguém ganhou. É o Vectra, né? Exato. É o Vectra, que está lá. O pessoal que vai no estádio nos dias de jogos pode... O carro, normalmente, está lá na pista do estádio. E teria essa rifa, né? 50 reais o número para poder comprar. Já foi rifado, ninguém ganhou. Então, ainda continua a venda das rifas aí para arrecadar mais receitas para o clube, que a gente sabe que está complicado, sem patrocínio. Então, o comercial buscando, de qualquer maneira, ter receitas para poder se manter. Pô, bicho gordo é uma raça desgramada. Você acredita que eu estou sentindo o cheiro da feijoada? E hoje é terça, né? Amanhã que é dia de feijoada. Cara, malandro. Só de falar, gordo... Puta, quem é gordo é uma desgraça. Cara, eu estou sentindo o cheiro da feijoada. É verdade, essa câmera aqui está engordando muito, eu vou mudar. João, amanhã você está aqui, viu? Eu não vou ficar aqui mais não, porque está parecendo uma porpeta de recheada. Brincadeira. A imagem não engorda ninguém, não. Minha esposa falou que parece uma broa de fubá. Brincadeira isso aí. Uma broa de fubá. O que é isso, hein, queridão? O que é isso, hein, queridão? Olha, então, essa feijoada do comercial, que é domingo... E eu vou comprar lá para ajudar. Eu vou lá comprar, vou estar lá. E acho que chegou a hora do comercialino também poder fazer a sua parte, né, meu? É hora de ajudar. Não é possível que você não tenha mil comercialinos na cidade para comer uma feijuca dessa. E parece que vai rolar uma caipirinha para você tomar lá, quem não estiver dirigindo. A Mancha também está promovendo o evento, dá uma volta no estádio. A boutique vai estar aberta. Vai ser legal, olha, vai ser bacana. Você vai voltar a entrar no estádio. Pô, quanto tempo um torcedor não entra lá no estádio comercial? Desde que a pandemia acabou, né? O comercial jogou a última partida, foi em Barretos? Não, é... Barretos. Foi com Marília aqui. Ah, foi no sábado. Com Marília aqui no sábado. 3x0 comercial e desde então, quase 80 dias já. Já fez 3 meses. Só obrigado aí de Uber, então. Depois que você deu essa notícia aí, só obrigado aí de Uber buscar a caipirinha. A caipirinha não, a gente foi de lado. A Vívia te dá uma carona lá, tá? A Vívia te dá uma carona. Bom, olha só, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A gente tem uma entrevista bem legal para acontecer. A gente só está esperando essa decisão do Campeonato Paulista, o governo. Amanhã a Federação já faz a reunião com os presidentes para a gente saber essa série A1. Mas já será decidida a volta aos treinos e a previsão é a primeira semana de julho para voltar ao futebol. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até amanhã.